O exercício físico é indispensável na vida de todas as pessoas E ele deve ser encarado como um medicamento que a gente tem que tomar todos os dias Para manter a nossa saúde bem reguladinha, bem tranquila Para manter os níveis de gordura e de açúcar no sangue Para manter o nosso coração trabalhando bem E em especial na terceira idade, após os 60 anos A importância do exercício se torna maior na vida da pessoa Meu nome é Ana, eu tenho 76 anos Faz 3 anos que eu estou aqui Estou me dando muito bem que eu tinha problema no ombro, no joelho Estou bem, eu quase não podia caminhar assim muito Mas agora estou adorando, estou gostando muito daqui Nessa fase da vida é muito comum acontecer perdas de massa muscular Perdas de massa óssea, perda de força E a perda principalmente da funcionalidade E o exercício físico para essa faixa etária Ele visa manter justamente esses quesitos Eu me chamo Angelina Leonardo Gomes Eu faço mais de 3 anos ginástica na Unimed Sinto muito bem, muita disposição Eu tinha um problema no joelho Mas com o alongamento fiquei perfeita, fiquei bem Eu sinto muito bem fazer esses exercícios, esses alongamentos Esse é o intuito do nosso programa Que é voltado para a terceira idade O programa tem vida Trabalhar as funções corporais Para que a pessoa se mantenha saudável Por mais tempo ela se mantenha independente Fazendo com que elas tenham uma vida mais longa e uma vida melhor Podendo aproveitar melhor a sua vida Podendo viajar mais, podendo curtir melhor os seus netos, a sua família O meu nome é Tercília Eu já completei 70 anos agora E antes de conhecer a Unimed Eu tinha tantos problemas de dormir, de me alimentar Desânimo total Mas depois que eu conheci aqui Foi maravilhoso Mudou tudo em minha vida O sono é maravilhoso A alimentação é balanceada Que eu aprendi aqui também, é maravilhosa O sono é gostoso O ânimo é maravilhoso demais Participando desses grupos de convívio aí Eles podem compartilhar os seus problemas As situações que eles passam aí na vida deles Nessa fase da terceira idade E eles fazem boas amizades Então isso também influencia muito Impacta de forma muito positiva Na qualidade de vida e no bem-estar dessas pessoas Eu me chamo Tereza Tenho 65 anos E eu estou aqui Desde que foram iniciadas essas turmas de alongamento Fomos da turma que fundou realmente aqui na Unimed Isso tem nos trazido um bem muito grande Não só para o corpo físico Mas também espiritualmente Porque nós desenvolvemos aqui Sobretudo uma amizade Um relacionamento Então nós somos felizes Mais felizes Dormimos melhor Temos mais disposição Temos orientação sobre nutrição E sobre uma alimentação equilibrada Então nós somos atendidas No corpo, no espírito, na alma Nós somos circundadas Aqui pela turma de alongamento da Unimed Se costuma dizer atualmente É o tal da melhor idade Só é melhor idade se a pessoa puder realmente aproveitar E usufruir de tudo que ela tem disponível para si Nessa fase da vida Eu aconselho a todas as pessoas da minha idade Para que venha a Unimed Que faça aqui com a gente, conosco Todos os exercícios que estamos fazendo pela manhã Estou muito feliz, muito contente com as minhas amigas E aconselho a todo mundo que venha fazer a ginástica com a gente Por hoje está bom, né pessoal? Muito obrigado Com Deus, até quarta-feira Obrigado Com a gente O que é isso?